Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Restaura os sonhos Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de mudar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe Recebe a pura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de loucabilidade Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista Não desista, não pare de crer Não desista, não pare de cura Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia Recebe E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Um som de ousadia Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Aleluia Aleluia Recebe a cura Recebe a cura Meu irmão Recebe a cura Meu irmão Porque Deus está Aqui neste lugar E Ele está Restaurando os nossos sonhos Aleluia Aleluia Receba a unção De ousadia Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas Aquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a unção Recebe Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Um som de multiplicação Eu sei Aleluia Aleluia, Jesus.